Tô no ônibus E agora, mano? Não sei onde é que eu vou cair, véi E é isso, o que é que eu faço? Será que eu caio de paraquedas e fico caindo? Será que eu caio no lugar do tio? Mas será que vai dar tempo? Eu caio risco e rios Come on, bro Come on, bro Eu tenho isso O que? Matei um cara aqui Parece que eu tô sozinho É um minuto que você falou, Tato? Ah, tá Eu tô em risco e rios Será que tem televisão aqui em algum lugar? Ok, é isso Acho que tá lançando Tá lançando Lançou Eu acho Tá um barulho Tá explodindo aqui Eu acho que é um barulho Do caralho Nossa Holy shit Caralho E aí Vai Tá tapando Vai equation Vai E aí 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 Aonde que caiu essa porra? Oxi, eu teve uma explosão lá Oxi, 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 oxi Oxi, o louco Vem passando do meu lado, barato Não, what the fuck, meu É, velho Eu tô vendo, eu tô vendo Olha lá, olha lá, eu tô vendo, eu tô vendo Porra, eu me Porra, eu me Porra, eu me Porra, eu me Você tá Boa, moleque Aham, o céu tá O céu tá tipo rachado, mano O céu tá rachado O que que quebrou no mapa, mano Eu não entendi o que que quebrou no mapa Eu não vi Eu tava muito longe da onde que quebrou Oh, mas o barato passou do meu lado, Jô Será que é só isso, velho Só vou clipar Aham, o céu tá